Uma atitude tão bacana. Aí agora a gente vai falar de quê? De um vídeo que tá circulando demais por aí. Eu vou contar a história pra vocês, tá? E vou soltar o vídeo também pra vocês acompanharem comigo. Um homem viralizou na internet depois de se esconder das câmeras enquanto uma repórter estava ao vivo, mostrando o retorno das festas juninas em Sergipe. Isso foi ontem à noite, tá? Então é um vídeo fresquinho, mas que já virou viral aí nas redes, na internet. A repórter estava lá conversando com uma mulher que dançava com um rapaz e ele estava se escondendo. Claro que como a internet não deixa passar nada, né? Logo esse rapaz virou aí assunto. E aí você vai entender por quê, porque eu vou mostrar o vídeo agora. É este aqui, ó. E dançar assim agarradinho, dure para além do São João. Estava com saudade demais, demais, dessa festa, dessa chuva, dessa energia, dessa alegria. Estava assim agarradinho, dure para além do São João. Estava com saudade demais, demais, dessa festa, dessa chuva, dessa energia, dessa alegria. Ai, gente, vocês perceberam que ele cola ali o rosto na entrevistada, né? Com quem ele estava dançando e ele não quer aparecer de jeito nenhum. E aí eu pergunto aqui, vocês acham que ele tem culpa no cartório? Sim ou não? Ou pode ser que apenas não queria ser filmado, né, gente? Mas o que vocês acham? Foi ontem à noite, lá em Sergipe, a repórter falando do retorno das festas juninas. Isso aí flagrou ali o casal dançando, né, o possível casal dançando. E na hora da entrevista, ele simplesmente colou o rosto ali na entrevistada e não apareceu por nada. Vocês acham que ele tem culpa no cartório? O que vocês acham? Não, não.